É guerra, é guerra, é guerra Pra afrontar, é guerra A afrontar É guerra, vem pro baile e foi que arrocha, 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 arrocha com o bof dela Afronta, é guerra, afronta, é guerra Vem pro baile e foi que arrocha, 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 arrocha com o bof dela Arrocha com o bof dela, arrocha com o bof dela Então manda pra ela assim Pega, pega É guerra Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Começou o caô, começou o caô A fiel é chapa quente, mas amante é o terror Aí mulher, então manda pra ela assim Atura ou surta, atura ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Atura ou surta, atura ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba É guerra, 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 afronta É guerra, afronta, é guerra Bem pro baile foi que Arroxa, 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 arroxa com o bof dela Afronta, é guerra Afronta, é guerra Bem pro baile foi que Arroxa, 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 arroxa com o bof dela Arroxa com o bof dela Então manda pra ela assim É guerra, afronta, é guerra Afronta, é guerra Afronta, é guerra Afronta Começou o caô, começou o caô A fiel é chapaquete, mas amante é o terror Começou o caô, começou o caô A fiel é chapaquete, mas amante é o terror Aí mulher, então manda pra ela assim Aturo ou surta Aturo ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Aturo ou surta Aturo ou surta Tem raiva de mim, mas é seu bof que perturba Ai droga